Aqui, dois elementos complementares se fundem com naturalidade. Água e terra, a canceriana e o virginiano. Compatibilidade, intimidade e sexualidade. 95% Água e terra são dois elementos básicos que se completam divinamente bem. A canceriana fornece a dose certa de emoção à terra mutável do virginiano, dando a ele uma razão para sua dedicação ao ofício da ordem e disciplina diárias, tão necessária para que ele se sinta útil em servir. Essa combinação é um convite à constituição familiar, preservando seus valores de uma forma livre, leve e solta, ao mesmo tempo com amor e educação. Quando uma canceriana e um virginiano se unem, existe o potencial para um grande e eterno amor. Essa pode ser uma união inspiradora entre emoção e razão, se eles se permitirem entrar no mundo um do outro. O virginiano tende a ser muito lógico, muito racional, o que demonstra os pés bem fincados no chão. Onde uma vez, ao lado de um ser tão sensível como uma canceriana, essas qualidades são muito necessárias. A intimidade entre esses dois exemplares da emoção e da razão pode ocorrer de forma natural e cuidadosa. Ambos são signos que tendem a servir um ao outro e ao próximo com amor e dedicação. A canceriana e o virginiano devem aprender como se sentir seguros o suficiente para baixar a guarda e desligar a mente para sentir e desfrutar a intimidade, o sexo. Ao lado do virginiano, a canceriana aprenderá a usar mais a razão através da observação ao invés das emoções instintivas, equilibrando suas carências, consenso realista e prático, evitando expectativas irreais no relacionamento. Eles aprenderão a entender melhor seu parceiro e a estabelecer um vínculo sexual mais forte, percebendo e aprendendo como cada um funciona. Confiança, 99%. A canceriana e o virginiano tendem a se comprometer mutuamente em suas atividades para que um dê suporte ao outro quando necessário. Ambos os signos tendem a valorizar muito a segurança. Por isso, a confiança aqui é extremamente importante para o fortalecimento da união. O virginiano encontra na canceriana a dose certa de emoção, carinho e afeto necessários para que ele se sinta seguro o bastante para continuar investindo na relação. Ela também tende a se entregar a essa experiência de corpo e alma ao perceber as virtudes do virginiano no dia a dia. A questão da confiança aqui não deve ser algo que os preocupe, desde que cada um saiba realmente o que querem um do outro. Neste ponto, aspectos entre a lua e mercúrio ditará o funcionamento da comunicação deste casal. A canceriana tende a ser mais calada e introspectiva, sentindo mais, falando menos e observando mais. Enquanto o virginiano tende a expressar mais seus pensamentos, suas ideias, suas constatações. O silêncio da canceriana abrirá espaço para tudo o que o virginiano quiser falar. O desafio aqui está na emoção e na lógica, ou seja, o convite é aprender a hora de calar e falar. Nem tanto a emoção, nem tanto a razão. No entanto, ambos os planetas estão governando o cérebro humano. Mercúrio representa o núcleo e a lua governa todo o resto. É por isso que quando seus tópicos e suas forças intelectuais se combinam da maneira certa e com a dose certa de emoção, eles encontram um território novo e inexplorado, no qual nenhum deles jamais esteve. A comunicação deles pode se tornar verdadeiramente inspiradora e mágica se eles aceitarem plenamente os personagens um do outro. Emoções 65% Este é o ponto no qual a canceriana tem um papel muito importante ao lado do virginiano. A lua em câncer está em seu domicílio, forte o bastante para dar o suporte necessário ao virginiano, fazendo com que ele consiga relaxar e exercer suas atividades com mais tranquilidade no dia a dia. Não há maior desafio para um canceriano do que alguém que racionaliza demais suas próprias emoções. Nada pior na experiência humana do que alguém que não se permite sentir. Sonhar Sonhar Imaginar Idealizar Combustíveis necessários para a criação, para o bem viver. Muitos virginianos preferem ficar sozinhos com um livro do que com alguém que não acrescenta em nada em suas vidas. A racionalização aqui pode ser a mais dura e necessária para ele mesmo e para quem estiver ao seu lado. Valores 50% Ainda que pareça valorizar coisas diferentes, essas diferenças não são tantas assim. E no final são complementares a ambos, favorecendo um relacionamento funcional e bonito. Para o virginiano, a canceriana muitas vezes parecerá muito mais realista e racional do que ele. E para a canceriana, muitas vezes o virginiano terá um ponto fraco reconhecido em seu coração. Como um dos signos profundamente emocional e mais inteligente do zodíaco, um deles valoriza a família, o amor e a compreensão. E o outro, o intelecto, a atenção aos detalhes e sua saúde. Não é como se eles não tivessem um ponto de encontro, mas não será fácil encontrá-lo se ambos teimosamente mantiverem seus hábitos e opiniões. Atividades compartilhadas Noventa por cento Eram vinculadas a atividades compartilhadas, tanto quanto outros signos. Se um deles quiser fazer alguma coisa, eles não vão tomar isso como um insulto pessoal se o parceiro não quiser fazer a mesma coisa. É aqui que sua compatibilidade racional será realmente útil, pois eles são capazes de se entender, de se ajustar para manter a relação. Normalmente, haverá movimento e romance suficiente para que ambos se sintam especiais. E essa certamente não é a principal preocupação em seu relacionamento. Afinal, sempre há algo que eles podem fazer juntos, mesmo que suas necessidades sejam muito diferentes. Resumo 77% A canceriana e o virginiano podem ter uma conexão maravilhosa e geralmente são unidos pela compreensão sexual. O desafio a ser superado está no possível conflito entre as emoções instintivas da canceriana e o racionalismo com senso crítico do virginiano. Se esses detalhes foram superados aceitando as diferenças um do outro e aprendendo a incorporar alguma racionalidade ou alguma emoção em suas vidas, poderão manter o relacionamento por muito tempo. De certa forma, eles se complementam tanto quanto o coração complementa a mente. A emoção precisa da razão. E a razão precisa da emoção, do afeto, da proteção e da compreensão. 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 Obrigado.